RFI Convida Adriana Brandão O RFI Convida de hoje será na companhia de Rui Frati, que nos dá o prazer de estar aqui nos estúdios da RFI. Olá, Rui, muito obrigada por sua presença. Rui, desde 2005, o Teatro do Oprimido, que você dirige, realiza no início do verão aqui na França o Festival Migre Action, que acontece neste momento. O nome do evento é um trocadilho que remete a um tema dominante da atualidade, o problema migratório, mas que também fala muito da prática do Teatro do Oprimido, de refletir sobre conflitos sociais e políticos. Foi bem o nosso objetivo tentar fazer, viver juntos essas duas ideias. Claro que nós somos todos sempre, desde sempre, estamos sempre preocupados com a noção, com essa questão da mobilidade das pessoas, que é assegurada pelos direitos humanos, toda pessoa tem o direito de sair do seu país e voltar se ela quiser, e que não é respeitada em lugar nenhum do mundo praticamente. Então, isso nos toca desde sempre, nos motivou muito a ideia de criar esse festival, mas ela se associou também à ideia da acção. Nós temos uma terminologia no teatro, que são os espectactores, são as pessoas que estão sentadas vendo o espetáculo, mas que estão prontas a entrar em ação, o que liga à noção de teatro fórum. Então, nós gostamos muito da palavra acção, ação acção. E quando o festival foi criado, várias coisas entraram, várias situações entraram em jogo e em nossa vontade. Uma delas era também restituir um pouco ao público parisiense as experiências que nós vivemos quando nós saímos da França e viajamos pelo mundo. Só para dar uma ideia, em 2002 tivemos no Fórum Social Mundial, com o Boal, com todo mundo em Porto Alegre. Tivemos três vezes no Burundi. Tivemos no Marrocos, tivemos no Irã, em Taiwan, na Romênia. Então, em cada um desses países, Itália, Alemanha e tudo isso, a Europa nem se fala. Em cada um desses países, a minha vontade, eu tive a sorte de começar a viajar muito jovem e eu quis imprimir ao grupo, à equipe, essa noção da viagem, da viagem de trabalho, que abre os horizontes, que te faz descobrir o que é o outro. E, às vezes, como as reações são diferentes, reações físicas mesmo, a construção de uma frase, tudo isso modifica a tua possibilidade de alargar o máximo possível a tua forma de expressão. E, Rui, e quais, então, são os destaques da programação deste ano que homenageia a América Latina? A América Latina, justamente. Nós trouxemos uma trupe do México, que fez dois espetáculos muito interessantes, mas já tinha na cabeça, para ser rápido, em janeiro eu encontrei a Cecília Tumim Boal, aqui em Paris, que é a viúva do Boal, e ela me falou da vontade que ela tinha de restituir um pouco do que foi 50 anos atrás a Feira Paulista de Opinião. E que, se nós não queríamos participar disso, eu falei, quero ver como. E ela me mandou uma peça, uma peça que foi escrita pelo Boal, mas que não é exatamente uma peça, mas é uma colagem, ele mesmo dizia isso, uma colagem, com vários textos de autores latino-americanos, Neruda, mas Cortázar também, também tudo isso. E me pareceu incrível ver que, bom, a gente tem essa maneira de dizer que o Brasil está separado da América Latina pela língua, por toda uma série de questões, não estamos se não queremos, e já vimos que é possível, e que tem colaborações incríveis. Eu lembro de uma colaboração entre o Vinícius e o Neruda, sobre a qual trabalhamos anos atrás, então, quer dizer, essa noção de que o Brasil está separado não é verdade, isso é na cabeça de certas pessoas que preferem isso, porque elas preferem se associar aos Estados Unidos ou à Europa, mais do que à América Latina. E nós dissemos, bom, visto que é isso, a peça fala de uma situação que é o Tchê, do julgamento do Tchê, na mesma época em que estava se vivendo a operação Condor na América Latina, que os Estados Unidos estavam orientando a polícia de vários países latino-americanos, a criar uma espécie de cooperação entre eles desse lado. Então, nós vamos fazer essa peça do que fala do julgamento do Tchê e que utiliza outros autores latino-americanos também. A peça, só para dizer aos ouvintes, falar para os ouvintes, a peça Lua Muito Pequena e Caminhada Perigosa, que vocês, apresentam nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, amanhã. É uma leitura, uma leitura bastante avançada já. A peça é muito curta, ela fazia parte dessa espécie de guerrilha cultural que eles fizeram em São Paulo, eles criavam essas peças curtas que podiam ser feitas independente de passar pela censura. A censura dizia não e eles iam e faziam de qualquer forma. Então, tudo era muito curto para dar o tempo do público ver. São 22 minutos de leitura e, em seguida, nós vamos fazer uma cena da peça sob forma de teatro-fórum. São duas formas de homenajar também o Boal, que era um latino-americano profundo, uma pessoa que amava profundamente a América Latina. Quando ele teve que sair do Brasil, ele já tinha contatos enormes no Peru, no Paraguai, na Bolívia, sem contar na Argentina e no Uruguai. Nessa parte do teatro-fórum, então, uma pergunta de muita atualidade que vocês pensam no Brasil de hoje? Sem dúvida. Já a peça é terrivelmente atual. Você vai ver como certas coisas que estão acontecendo hoje já se denunciavam 50 anos atrás e talvez antes ainda. Ela é extremamente atual. O que nos permitiu de selecionar uma cena que é de uma atualidade total, que é a relação do colonizador com o colonizado, mas no espírito mais profundo, não maniqueísta de estar tirando o meu ouro. Não é bem isso. É muito mais profundo do que isso. É como as pessoas são manipuladas para entenderem a verdade do poder e não a verdade do que está acontecendo realmente. Eu acho que é muito parecido com o que está acontecendo no Brasil. Toda essa gente manipulada e que agora está percebendo o buraco no qual estamos entrando. Rui, além da questão internacional que você falou, o Teatro do Oprimido também tem uma presença importante local. No final do festival, no domingo, vocês apresentam uma peça realizada com detentos da prisão de La Santé. Exatamente. É a operação mais delicada que nós tivemos porque nós trabalhamos na Santé há 10 anos com os detentos, exatamente. Só que há 2 anos a Santé está fechada para obras que eles estão transformando completamente e vai reabrir em setembro. Nesse período, nós trabalhamos com o que se chama Semiliberté, que continuaram lá dentro, eles vão dormir lá, não sei o que, trabalhando durante o dia, trabalhando com eles. Então, é muito mais delicado porque quando nós trabalhamos com os detentos, eles estão lá o tempo todo, temos grupos de 25, 28, 30 pessoas. Aqui é mais delicado porque às vezes eles chegam tarde do trabalho para o horário de ensaio conosco, etc, etc. E a outra coisa é que nós não queríamos fazer vamos fazer uma peça com detentos para o público viver detentos. Então, nós misturamos atores da nossa companhia e atores que saem do período deles de semiliberdade e não vai ser dito quem é um e quem é outro. Eles trabalham juntos. Isso vamos fazer no domingo com o apoio do SPIP de Paris. Eu estou muito contente dessa experiência também. E aí também nós utilizamos uma das cenas do texto do Boal para que se faça fórum. É uma experiência delicada, bonita e que nós damos uma enorme importância. Talvez a importância maior do festival seja esse momento e isso responde também um pedido da Cecília. A Cecília me disse eu soube que vocês estavam trabalhando em prisão com o método do Boal seria tão bom se algo disso passasse e que no Brasil soubesse. Vamos nesse sentido também. Rui, agora vamos falar um pouquinho da história do Teatro do Oprimido que foi criado pelo próprio Boal aqui em Paris em 1979 quando ele estava no exílio. Como é que foi essa história? Era o fim do exílio já, felizmente. na verdade ele começou a testar e a executar o método dele no primeiro exílio dele na Argentina depois ele teve que fugir para Portugal porque a Argentina caiu na mão da ditadura também em Portugal ele começou a desenvolver mas fazendo estágios em vários lugares do mundo inclusive em Paris onde tinha mais ênfase tinha mais vontade e mais apoio de intelectuais artistas universitários e tudo isso. Então ele acabou se transferindo para Paris em 1979 criando aqui essa célula que virou anos depois que era o CDI na época e depois virou o CTO Santo Rio de Teto do Oprimido ele criou então em 1979 ele dirigiu até em 1998 mesmo tendo voltado para o Brasil e tendo criado o centro do Rio e continuando trabalhando em todo lado do mundo ele vinha sempre a Paris e ele manteve a direção dele malgrado que algumas pessoas diziam ah eu dirigi ninguém dirigiu a única pessoa que dirigiu realmente o Teatro do Primeiro foi o Boal até 1998 quando ele decidiu que chegava que era hora de fazer outras coisas e aí você assumiu a direção exatamente eu fui proposto para a direção e aceitei sem saber muito bem o que era dirigir na verdade Adriana eu já tinha uma pequena experiência que eu insisti muito a partir de 1994 e que nós tínhamos dinheiro para isso para a criação de um lugar em Paris o Teatro do Primeiro não tinha um lugar em Paris ele era itinerante então nós conseguimos esse lugar que é na Rue de Charolais que era um depósito de imóveis de Oriente transformamos completamente obtivemos subvenções da DRAC de outros organismos da região e transformamos e criamos o Teatro o Lugar Teatro que é aberto seja as formações que nós fazemos todo ano que há espetáculos de companhia sobretudo emergentes jovens eu decidi quando fui para a direção de apoiar muito, muito, muito a juventude é tão difícil fazer teatro que quando você vê jovens que querem fazer teatro você diz eu tenho que dar uma força utilizar o que eu possa ter como meios de produção e tudo isso para dar uma força para essa juventude que vai perenizar a noção de teatro o teatro é perissabla como dizia o Jacques Brel perissabla ele pode acabar ele não acaba porque o ser humano não acaba então mas poder mostrar o seu trabalho em Paris é uma coisa extremamente difícil e cara assim nós abrimos o espaço sob forma de co-realização para que jovens trupes pudessem se apresentar lá e depois quando eu passei a direção realmente em 98 eu tinha já essa experiência de direção do lugar mas era muito pouco eu estou continuando aprendendo 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 e aprendendo para passar porque logo logo eu quero bem passar para outras pessoas e poder viver a minha vida enquanto eu estou em forma fazendo outras coisas também a diversidade durante muito tempo eu me dediquei praticamente só ao teatro Redouro Primeiro agora eu estou conseguindo fazer algumas coisas em paralelo que são ligadas e não acabei de fazer um filme na Guatemala com papel ótimo fazendo um pastor terrível pastor religioso terrível então são experiências novas que são ligadas sempre ao meu trabalho o teatro do oprimido é o teatro mas também é a prática uma prática como você disse foi criada pelo Augusto durante a ditadura militar contra a opressão e contra a censura essa prática ela ainda é pertinente absolutamente porque as opressões continuam a existir claro que ele mesmo quando chegou na Europa ele percebeu que ele tinha que alargar a noção do que é opressão a toda uma série de coisas que não apareciam imediatamente quando ele criou o método da América Latina era muito claro ver na América Latina o militar de um lado o intelectual o artista operário do outro e chegando aqui num território democrático descobrir quais são as outras formas de opressão que são tão violentas ou mais violentas ainda do que aquelas às quais estávamos habituados então não para você observa por exemplo hoje se trabalha muito sobre a radicalização nós estamos trabalhando muito nas prisões sobre a radicalização sobre como prever e como talvez encontrar estradas antes das pessoas caírem numa situação que é sem retorno e sem falar no resto do mundo em cada lugar que você vai você descobre que tem coisas terríveis que sucedem com partes da população ou setores da população sem falar no gênero sem falar em opressão de homem mulher homossexual e tudo isso que são opressões evidentes em qualquer e iguais não iguais mas com 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 similitudes muito grandes em todos os lugares do mundo então a opressão continua lá e nós continuamos ativíssimos eu dirijo essa equipe na qual somos oito chefes de projeto que são pessoas que como eu assumo um projeto de A a Z e que vão em frente tem um prazer muito grande por exemplo dizer que quem dirige o projeto na prisão é uma mulher é uma das minhas atrizes que dirige o projeto na prisão como outros dirigem outros setores mas sem especialização cada um deles pode dirigir um projeto específico mas ele é também ator ou atriz de outros projetos então temos sempre eu também esse câmbio às vezes é muito engraçado a gente vai fazer um espetáculo em outro lugar e tem quem dirigiu o fórum é uma outra pessoa às vezes uma pessoa muito jovem e aí todos vêm falar comigo não sei o que porque sou velho não sei o que não, não, não o chefe é ela é ela que responde essas questões ah, mas não, não, não eu só sou ator aqui o diretor é essa moça não sei o que então eu gosto muito de quebrar um pouco o ritmo mais do que o ritmo o ritual que a sociedade impõe nas quais os homens e sobretudo os homens adultos digamos como eu são em geral a referência de outros homens adultos também quebrar essa coisa não, tem mulheres e mulheres jovens que fazem um trabalho que é exatamente ao mesmo nível que o meu que de outros então essa equipe quebrando rituais e hierarquias absolutamente com um prazer enorme uma satisfação de ver como as coisas acontecem de transformação pequenas transformações que você exige do teu interlocutor dizendo não sou eu não é ela que responde é ela que sabe é um prazer muito grande para mim também essa quebra da lógica do poder para nós foi um prazer muito grande ter você aqui conosco no RF convida Rui Frate para mim também espero que tenha outras ocasiões em que possamos nos encontrar tem tanta coisa importante acontecendo e é interessante pensar que tem brasileiros que as vezes a gente não sabe que fazem coisas grandiosas eu não sei se você conhece foi criado já uns 15 anos atrás um organismo que chama Instituto da Educação em Pratica Cito Aene foi uma brasileira Mahamodê que criou isso são hoje 12 creches de centro de formação em toda a região parisiense baseadas no Paulo Freire baseadas no que é a pedagogia mais avançada de uma época que continua sendo avançada da troca e tudo isso é um trabalho maravilhoso que um dia talvez possamos falar disso uma brasileira também que criou isso há 18 anos atrás essas pessoas se passam escondidas mas tem muita gente boa trabalhando por aqui obrigado pela dica muito obrigada obrigado a você por me receber